E este pacote o que que tem? É um Provia 1000 com monitor de 17, estabilizador, impressora, pacote de softwares e mesa. Apenas R$ 1.659 a vista ou 24 vezes de R$ 110 primeiro para 60 dias. E se você quiser a vista, a vista em 3x sem juros aqui na Rua Tweet 2.209, o telefone? 6193 9222. Direto de computador.